As informações que tivemos através da mídia falando sobre a prisão do ex-prefeito Júlio Lise. Então eu acho importante ter convocado esta Assembleia, convocado a mídia como uma forma geral e acima de tudo ter a oportunidade aqui de rapidamente fazer algumas explicações, porque eu acho que é importante. Em primeiro lugar dizer a cada um de vocês que ninguém melhor do que vocês da imprensa de patrocínio e todos os amigos e amigas aqui da nossa cidade sabem a relação difícil para dizer impossível que sempre tivemos entre eu e o ex-prefeito Júlio Lise. Na verdade é uma relação da parte dele de rancor, de raiva, de muito ódio à minha pessoa e isso foi externado, é público, é notório ao longo desses anos todos nas rivalidades políticas que nós temos em patrocínio. É bem importante deixar claro, como eu sempre digo, e graças a Deus, na verdade o que o ex-prefeito deveria entender é que quem o derrota não sou eu e nem o meu grupo político, quem o derrota é Deus. Deus é que tem derrotado ele cada dia mais pelas posições de forma maldosas, malignas, que ele tem sempre adotado. Então esse rancor, esse ódio, nós tivemos inclusive informações agora, recentemente, ao chegar na cidade de patrocínio, depoente num processo que está mais uma vez investigando o processo de estação de transporte urbano de patrocínio e ele na qualidade do depoente, inclusive fez mais uma série de inverdades e mentiras e tudo mais. É bem verdade que vocês todos aqui sabem perfeitamente, né? Eu não tenho acesso ao inteiro teor do depoimento, eu só tenho informações que estão aí na mídia, que estão divulgadas. Mas o pouco que a gente já sabe, a gente já sabe de um punhado de mais mentiras, mais inverdades, mais calúnias, feitas pelo ex-prefeito, a nossa pessoa. E eu não posso deixar de vir a público aqui, mais uma vez, deixar claro. Primeiramente, nunca, em momento algum, nós demos qualquer centavo de real a Júlio, a Silas, a qualquer pessoa, para ter qualquer benefício num processo de concorrente. Nós nunca tivemos benefício algum no governo do ex-prefeito Júlio Elias. Ao contrário, vocês, por favor, rememorizem como é que foi o histórico nosso aqui de debates, de combate com o ex-prefeito, quando ele trouxe vans para fazer uma degradação total no sistema do transporte coletivo, quando ele fez intervenção na empresa, quando ele fez milhares e milhares de perseguições a nós. Então, chega a ser até hilário essa colocação de que nós tivemos oportunidade de nos compor, de ter benefício, de ter ajuda, entre aspas, da administração para isso. Muito pelo contrário, quero aqui deixar de público. Agradeço, inclusive, mais uma vez, a oportunidade da Justiça estar mais uma vez, porque nós já tivemos, pela terceira vez, esse processo investigado. Nas outras duas vezes, o processo foi investigado e a investigação concluiu pelo arquivamento, porque não tinha nada. Então, mais uma vez, está sendo agora novamente investigado, está sendo ouvidas as pessoas e nós quero aqui deixar claro, vamos ficar felizes de que toda a verdade venha a ser esclarecida. É esse o nosso objetivo. Inclusive, quero dizer, a nossa posição é de que não haja sequer segredo de Justiça nesse processo, que ele seja público, que todas as pessoas possam ver as nossas posições como as posições do ex-prefeito. Porque nós estamos com a consciência tranquila do dever cumprido. Fizemos um processo sério de licitação. Na verdade, em 2007, quem participou foi o meu irmão, não fui eu. E eu quero aqui, mais uma vez, como prefeito e patrocínio, deixar bem registrado que nós estamos prontos, de todos os abertos aqui, para cooperar com a Justiça, passamos todas as informações, entregamos todos os detalhes de como é que foi o processo. E nos estranha muito ver que essa posição tenha acontecido. E, infelizmente, a gente percebe que isso é o último suspiro político desse ex-prefeito na nossa cidade. Ao contrário, está querendo nos arrastar para essa situação, só ao contrário. Nós temos a certeza de ter feito a coisa correta, de ter feito o caminho certo. E vamos provar isso com tranquilidade. Como já provamos outras duas vezes, vamos provar de novo. Agora, com fatos novos, vamos, mais uma vez, esclarecer. Ficamos felizes ter a oportunidade de poder, cada dia mais, esclarecer e deixar isso transparente para toda cidade de patrocínio. Esse é o prefeito que essa cidade tem. Não é um prefeito que se esconde, não é um prefeito que vai ficar aqui escondendo a cara, não. Pelo contrário, estou aqui porque eu tomei ciência, inclusive, hoje. Se tivesse tomado ciência antes, viria antes. Mas tomei ciência hoje e quero já deixar claro. Estamos acompanhando, sim, o processo. Vamos apresentar todos os documentos necessários. E queremos, sim, que a Justiça se informe. Que todas as informações prestadas pelo ex-prefeito vão ser verificadas. Nós vamos ver quem é que está com a verdade. A Justiça vai mostrar isso, com certeza, e esclarecer com tranquilidade. Nós estamos com o coração pacífico com relação a isso. E não temos o menor ódio com essa pessoa. Eu não tenho espaço no meu coração para ter ódio do Júlio, para ter rancor dele, como ele tem da minha pessoa e da minha família, do meu irmão, e até mesmo fiquei sabendo do deputado Silas. Eu acho que isso Deus não comporta para a gente. Então, seja feita a vontade dele. O prefeito não tem, o prefeito Leromar, ele não tem, então, quando eu participo dessa indicação, eu vou vendo a empresa e também o senhor nesse processo. Nunca teve. Vocês da mídia são testemunha. Inclusive, eu vou relembrar. Em 2007, esse mesmo prefeito falou pelos cotovelo e teve que vir depois de público entregar uma carta desmentindo tudo que ele tinha falado. Então, eu quero deixar claro, não tem nada, ele prove. Ele prove. Tudo que ele está alegando, ele tem que provar. Mais uma vez, eu volto a dizer para vocês, nós vamos deixar que a justiça vai investigar sim, nós queremos agora, nós queremos não, nós exigimos que a justiça faça uma investigação aprofundada para mostrar realmente o ódio, o rancor e a raiva que o cidadão Júlio Elias tem da minha pessoa, do Jorge e até mesmo do Silas. E por quê? Não posso aqui deixar de falar, né? Por tê-lo derrotado? Sim, mas quem o derrotou, não fomos nós, quem o derrotou foi Deus em primeiro lugar e ele mesmo, pelas ações maléficas que ele fez, pelas posturas erradas que ele tomou. Por isso é que ele foi derrotado. Então, ele não concorda com isso e agora quer, como diz o outro, nesse último suspiro de vida pública, jogar isso para nos prejudicar. Mas não vai nem a mim, e acredito que muito menos ainda ao Silas prejudicar com isso, ou ao Jorge, meu irmão, que é uma pessoa do coração enorme. Tenho certeza de que nenhum de nós três temos rancor e temos ódio dele por isso. Pelo contrário, vamos deixar que com serenidade as coisas vão aparecer. Todos em patrocínio sabem quem é Júlio e o que ele fala, né? Eu costumo dizer que o Júlio falando, um cachorro cagando, é a mesma coisa. Então, vamos deixar isso acontecer. Então, o senhor está tranquilo, prefeito, e continua, é claro, nunca com o prefeito. 100%, estou dos mais tranquilos. Estava ontem, inclusive, fazendo o nosso trabalho político em Belo Horizonte. Hoje, quando tomei ciência, inclusive, dessa medida, estava na SEMIG acertando a iluminação do nosso estádio, do Pedro Alves Nascimento, a extensão de rede. Gente, eu acho que é o seguinte, eu acho que o povo de patrocínio conhece quem é o ex-prefeito Júlio Lilias. Se der credibilidade para isso, nós estamos perdidos. Nós já provamos, e a justiça, diga-se de passagem, inclusive, denúncia do ex-vereador Cássio Remes, já investigou este mesmo processo exaustivamente. Vamos investigá-lo agora, novamente, em função de uma delação mentirosa, de uma pessoa do Paraná. Mas, no momento certo, nós vamos provar isso. Eu acho que o espaço certo é o judiciário. Nós vamos ter a oportunidade, na justiça, de provar. As pessoas que participaram da elaboração do processo, na prefeitura, que vieram na concorrência, vão ser ouvidas, já estão sendo ouvidas. E tenho certeza, gente, a verdade vai vir mostrar que nada, absolutamente nada, do que ele falou, como ele já mesmo desmentiu ele mesmo no passado. Mais uma vez, nós não vamos estranhar se ele mesmo se desmentir de novo, né? Então, essa prisão do ex-prefeito Júlio Alias não implica a sua gestão, prefeito? Muito pelo contrário. Quero deixar claro, absolutamente, nós não temos nada. É um fato de 2007, que novamente vem a público ser investigado. E nós, com toda tranquilidade, queremos, agora não. Agora nós exigimos que essa investigação seja feita em primeiro lugar. Já vamos, sem querer, na semana que vem, que se retire logo o sigilo disso. Que se torne público, para que as pessoas possam, de verdade, ver o que é que está sendo investigado e por quê. O que é que essa empresa tem para esconder? A melhor empresa da região, disparadamente, tem feito bom trabalho. Nós temos índices aqui, a prefeitura acabou de fazer um trabalho no escolar e no transporte urbano. E tem isso tudo para mostrar. Então, assim, perfeito, ninguém aqui é. Mas uma coisa que aqui, do nosso lado, não tem, é corrupção. Nós não aceitamos e nem vamos aceitar. E olha, gente, só para finalizar. Vocês me conhecem muito bem. Vocês acham que uma pessoa que foi adversária do Júlio, em 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, tem apoio do Júlio, gente? O Júlio vai me apoiar em alguma coisa? Pelo amor de Deus, o povo que paticina em sã consciência sabe que o que o Júlio mais quer de bem para mim é o ódio dele. Que eu recebo, mas peço a Deus que amamente a ideia, acalente a ideia de que ele possa ser perdoado, de que ele possa realmente ser abençoado. Não desejo nada de mal para ele, mas as mentiras e esse ódio fervoroso que ele tem contra nós, essa inveja de nós termos mostrado politicamente que faz as coisas certas, né? Hoje vocês verem, as pessoas que muito estão próximas a mim, sempre estiveram próximas a ele. E isso o que é? É a inveja dele. Ele não consegue aceitar que esse grupo político tem uma nova liderança, uma liderança séria e, como eu acabei de dizer, é o último suspiro político dele tentar nos jogar na lama como ele, tanto a mim quanto ao deputado federal Silas Brasileiro.